Tá na hora, vamos lá, bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 25 bolas numeradas de 01 a 25. Boa sorte pra você, primeiro número na tela, bola preta 07, preta 07. Já realizamos os sorteios da Mega Sena da Kina, do Super 7 da Loto Mania e agora você conferindo o Loto Fácil, bola amarela 02. Amarela 02. Bola verde número 23, verde 23. Loto Fácil com sorteios de segunda a sábado, sempre a partir das 8 da noite, bola azul número 05, azul 05. Calma, você ainda tem muitas chances. Bola marrom 14, marrom número 14. Foram sorteados os 5 números, faltam 10. Loterias caixas, já pensou? Bola azul número 15, azul 15. O globo segue girando, você chamando, a sorte chegando. Bola vermelha número 11, vermelha 11. Como é que você tá indo, hein? Esse prêmio pode sair pra você, boa sorte. Bola marrom número 24, marrom 24. Você ganha a partir de 11 acertos na Loto Fácil. Bola verde número 13, verde 13. Loterias caixas, todas as noites, milhões em prêmios pra você. Bola branca número 10, branca 10. E foram sorteados os 10 números, faltam 5. Você ainda tem chances. Bola laranja número 19, laranja 19. Lembrando que você ganha acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Bola vermelha número 01, vermelha 01. Calma, você ainda tem chances. Bola cinza número 18, cinza 18. Como é que você tá indo, hein? Tá marcando? Ainda faltam dois números. Bola cinza número 08, cinza 08. E pode ser agora. Sua chance, sua sorte pode vir com este número. O décimo quinto e último número da Loto Fácil tá na tela. Bola rosa 16, rosa número 16. Hora de confirmar os 15 números sorteados no concurso 2.583 da Loto Fácil. Confira comigo. 07, 02, 23, 05, 14, 15, 11, 24, 13, 10, 19, 01, 18, 08 e 16. Auditores, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio da Loto Fácil realizado, validado. E aí, a sorte estava na sua aposta? Após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado acessando loterias.caixa.gov.br.